Música Está sendo apresentado aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal por uma guarnição no comando do Sargento Naths. Esse senhor aqui identificado como Luiz Moreira Silva, natural da cidade de São Lisgonzaga do Maranhão. Luiz, o que foi que realmente ocorreu? Essa informação procede? Agora, isso aí não vou falar mais, porque eu já falei já, senhor. Já falei, vou falar. Fala de boi pro Romarinho. Não, não, tá bom, não quero mais saber. Eu gostaria dessa informação que o senhor agrediu aí a mulher aí? Tá bom, tá bom, tá bom. Não manda falar não, né? Tem não, tem não, tem não, tem não, tem não, tem não. Mas o senhor quebrou tudo lá dentro da casa? Sei lá, sei lá, o senhor quebrei. Música Rapaz, eu estou muito encabulado com minha esposa. Como é que a pessoa convive com o homem comendo um pacote de sal em cima de uma mesa, dentro de uma casa, que nós passamos durante 20 anos e chega na hora de fazer uma covardia dessa, me mandar me prender. Mandar me prender, por quê? Que tipo de mulher é essa? Eu acho que foi amor. Isso daí foi amor, isso aí foi uma ignorância muito grande que ela fez comigo. É ignorância. Como a família dela todinha, aquele policial dela, eu vou acabar com eles todinho. Eu vou acabar com eles todinho. Quem? Com a família, com a família dela e ela. Mas por que essa revolta toda? É porque ela, olha o que ela, olha o que ela está fazendo comigo aqui. Onde é? A pulseira do Roberto Carlos aqui na minha mão aí, ó. Essa é a pulseira do Roberto Carlos e eu não mereço, porque eu não sou bandido. Bandido é que merece aqui, traficante. É ladrão. É esses que merecem estar com essa p*** aqui na mão. Eu cheiro a colinha, não cheiro? Eu cheiro a colinha, eu cheiro. Gosta da colinha? Eu gosto. E faz a mente? Faz a mente. Agora, para poder proibir, tem que proibir logo a fábrica. É, né? É. Porque se não, se não proibir a fábrica... É, o usuário vai usar. É, mas é. Mas tu não gosta dela, não, né? Da Rosião, ela está separada. Eu quero a nossa urbana dividida no meio. Nós vamos dividir a nossa urbana. Separação. É, eu quero a separação. Após 20 anos, o amor acabou? Acabou, acabou, acabou. Sucesso de Roberta Miranda para ela. Sucesso de Roberta Miranda para ela. Sucesso, é. Quer mandar um beijinho para ela? Não, anda, bate palma para ela. Olha aí, olha lá. Está de parabéns, está de parabéns. Está aqui, rapá. Tudo isso foi registrado aqui na lente da sua TV Difusora, lá da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Sargento Nádio, o panorama geral dessa ocorrência lá da cidade de São Luís Gonzaga? Fomos informados logo hoje, nas primeiras horas da manhã, que o senhor Luís teria agredido e praticado crime de dano em sua própria casa, que teria como vítima a sua família, quebrando vários aparelhos eletrodomésticos, portão de sua residência. E o pior, chegou a tentar partir para uma criança recém-nascida, sua filha, inclusive, com um cabo de vassoura, e no momento acabou atingindo uma outra filha dele, em virtude de todos esses relatos repassados pela nossa guarnição de São Luís Gonzaga. Acabamos, então, caindo em campo para tentar efetuar a prisão do senhor Luís, algo que aconteceu já por volta das 11h30, aqui às margens da BR-316. No momento em que foi localizado, ele ainda estava muito nervoso e alterado, e foi flagrado, ainda estava consumindo, fazendo uso de uma substância mais conhecida como cola de sapateiro. O que ele chegou a falar para a sua guarnição? Ele confirma todos os fatos, como acabei de relatar, estava muito alterado, inclusive chegou a tecer ameaças a um policial militar também de São Luís Gonzaga, que talvez tivesse tentado interferir nessa ocorrência para tentar contê-lo, acabou se zangando. Então, empreendeu fuga, e as informações também davam conta que a guarnição daquela cidade também tentou efetuar a prisão, porém ele conseguiu fugir.